Esses dias eu estava analisando uma história que contaram sobre a Cinderela. Falaram que estavam lá na Disney e aí era o momento da Cinderela aparecer. E aí veio a Cinderela, aquela moça bem arrumada, bem maquiada, aquela maquiagem perfeita, roupa perfeita. E ela vem em passos delicados, passos leves. E aí tinha um menino, esse menino tinha uma deficiência motora e no caso ele não tinha como se aproximar da Cinderela. E aí quando a Cinderela veio se aproximando daquelas crianças todas e os pais correram para junto da Cinderela. E quando ela avistou longe aquele menino e ele estava muito emocionado, muito encantado. E aí ela calmamente foi afastando as crianças de perto dela, bem delicadamente, com bastante educação. E ela se aproximou até aquele menino. Ela se abaixou perto dele, onde estava ele com a cadeira de rodas. E aí ela foi e deu um beijo em sua testa. Conclusão, eu fiquei analisando assim, eu falei, nossa, que encantador. A Cinderela, né? Aquela figura da Disney. Gente, olha, já começo a deixar o like de vocês aí, tá? Polegares para cima, porque foi complicado, tá? Foi complicado me arrumar agora como princesa. Eu estou me sentindo a verdadeira princesa Josie Luisa da Disney, tá? Então já deixo o like de vocês aí. E aí eu fiquei pensando, toda mulher quer ser uma princesa, toda menina quer ser uma princesa. Esse dia eu perguntei para um aluno meu, o que ele queria ser quando crescesse? E ele virou para mim, ele estava falando assim, bem complicado, eu não conseguia entender o que ele estava falando. Até que por fim eu consegui entender que ele estava falando assim, na realidade eu não conseguia entender. Ele correu, pegou um livro e falou, eu vou te mostrar o que eu quero ser. E ele pegou aquele livro, abriu e me mostrou. E era a figura de um príncipe. Aí eu falei assim, você quer ser um príncipe? Ele é, eu quero ser um príncipe quando eu crescer. E aquilo ali me deu uma comovida, porque ele é uma criança super agitada. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês. Ele é muito agitado, muito elevado, muito perturbado. Às vezes ele tira a sua paciência. E quando ele falou que ele queria ser um príncipe, eu falei, meu Deus, aonde estão errando com ele? Porque geralmente a gente conta os contos infantis para as crianças e geralmente tem príncipe, princesa, bruxa. E eles realmente ficam encantados. Só que aí cabe a mãe, cabe ao pai, cabe aos tios falar que ele é um príncipe, que a menina é uma princesa. E tem muitas mulheres que elas não se valorizam. Elas estão tão acostumadas a se desvalorizar, serem desvalorizadas, que elas acabam se desvalorizando. Então eu quis trazer esse vídeo para você, para falar a importância que você tem. Para você, não só para os outros. Primeiramente você tem que se sentir importante. Quando você se sente importante, quando você muda, as pessoas conseguem ver isso. Vocês já analisaram que a gente tem muita amizade, né? Geralmente a gente tem muito amigo, muita amiga. E se aquela amiga que compete com você, aquela amiga que te admira demais, Ela está sempre competindo com você. Ela está sempre mostrando para você que você é inferior a ela. Que as suas coisas são inferiores a dela. Se ela te olha, você acabou de fazer uma dieta, você está magérrima. Você está maravilhosa, fez o cabelo, fez tudo. Ela olha para você e fala assim... É... Você está bem. Mas... Essa sua cintura não está legal. Você ainda está com muita barriga, né? Dá um jeito de diminuir essa barriga. Na realidade, ela não consegue passar para você coisas boas, coisas positivas. Ela não conseguiu olhar para você e falar assim... Caraca, você está muito linda. Como você mudou, hein? Seu cabelo está maravilhoso. Você está bem magra. Poxa, show de bola. Não. Ela não fez isso. Ela olha para você achando, já querendo achar um defeito. Primeiro conselho. Se conselho fosse bom, já dizia minha mãe. Ninguém dava, vendia, né? Mas se você quiser uma consultoria, eu vendo a consultoria. Mas brincadeiras é parte, gente. Primeiro conselho. Se afasta. Às vezes a gente acha que a pessoa é muito importante para a nossa vida e a gente não se afasta dela. Só que ela só está fazendo mal para a sua vida. Quando você se afasta, gente, você começa a ver que tudo para você começa a melhorar. Tudo começa a dar certo. Sua vida começa a dar certo. Porque você se afastou dessas pessoas que só querem competir com você. Tem momentos que essas pessoas são boas, sabe? É bom dar por perto. Quando você se desperta para isso. Quando a influência dela já não faz efeito sobre a sua vida. Enquanto a influência dela fizer efeito sobre a sua vida, se afasta. Depois que o efeito que não fizer mais efeito, aí sim você pode continuar mantendo um certo relacionamento com essa pessoa. E o segundo conselho é você se amar do jeito que você for. Se o meu nariz é grande demais, se o meu pé é grande demais. Eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Óbvio que se dá para consertar um pouquinho o nariz, vamos lá consertar. Se eu quero um nariz diferente. Ah, eu quero um pé diferente. O pé não vai ter muito como você consertar. Mas compra sapatinhos que... Tem sapatinhos que eles são menores, sabe? Eles deixam a forma do pé menor. Tipo esses sapatinhos Anabella. A maioria deles deixa o pé menor. Eu acho que o meu pé é muito grande. Ele não é tão grande assim. Mas eu acho que ele é muito grande. Eu calço 58. E geralmente eu usava muito esses sapatinhos Anabella. Porque eles dão uma diminuída. Quando você pesa, pisa, parece que você calça 35, parece que você calça 36. Porque ele é assim, né? Ele é assim e não assim. Porque eu tenho sapato que deixa o seu pé maior do que o seu pé já é, né? Tipo tênis. Quando eu coloco um tênis, meu pé fica muito maior do que o meu pé já é. Então eu não uso tênis colorido. Eu uso geralmente preto, branco, cinza. Para dar uma disfarçada. Então, gente. Isso são algumas dicas bobas, mas que fazem toda a diferença. Primeiro, 2016, ele não vai mudar a sua vida se você não quiser. Se você não estiver disposta a isso. Então, se você, poxa, eu quero emagrecer. Corre atrás e emagrece, sabe? Se esforça. A primeira a lutar pelos seus sonhos precisa ser você. A primeira a lutar pelo que você quer precisa ser você. Às vezes o relacionamento nos coloca um pouco para baixo. Relacionamento que eu falo em tudo. Com amizade, com namoro, marido. Tudo isso. Então você tem que saber separar. Você tem que saber separar as opiniões das pessoas. Mas desde o momento que você sabe quem você é. Que você se coloca realmente na postura. Porque qual é a diferença de uma princesa, né? Que os contos aí contam. É a atitude. É o jeito que elas agem. É o jeito que elas se comportam. É o jeito que elas se valorizam. É o jeito que elas sabem que elas são. Tem uma música, gente. Do César Menotti e Fabiano. Que é mais ou menos assim. Se fosse eu. Não faria as coisas que esse cara faz. Essa música, assim. Ela é muito interessante. A letra é muito bonita. É muito bacana. Eu não tenho como colocar um pedacinho dela para vocês. Devido aos direitos, tá? Direitos autorais. Mas eu vou tentar ler um pedacinho dela aqui para vocês. Se fosse eu. Não faria as coisas que esse cara faz. Andava na linha. Te curtia mais. A prioridade seria só você. Se fosse eu. Faria questão de andar de mãos dadas. Para fazer inveja na rapaziada. Me orgulhava tanto de te merecer. Se fosse eu. Minha alegria era te alegrar. Não tinha tristeza nesse seu olhar. Me virava em dois para te fazer sorrir. Se fosse eu. Contava os segundos para o fim de semana. Te levava numa balada bacana. Para ficar juntinho. Para se divertir. Se fosse eu. Pensa direito. Respira fundo. Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo. Pensa direito. Fica comigo. Meu amor. Meu amor. É muito grande. Para ser só seu amigo. Essa música é linda, né? Eu acho que às vezes quando o cara está querendo roubar a namorada do outro. Um instante manda essa música para ela. Mas o que acontece? Isso tudo que está nessa letra, só quem pode fazer por você, é você mesmo. E é você. Você tem toda essa oportunidade de mudar a sua vida. De alcançar seus sonhos. De fazer planos. De traçar metas. Você tem um ano inteirinho aí para fazer tudo o que você quiser. Então, fique com essa mensagem. Lembre-se que você é uma princesa. Se valorize. Não espere pelos outros o valor que você quer ter. Valorize-se você. Quando você começa a se valorizar. Quando você começa a mudar. As pessoas vêm a mudança de você. Esse ano de 2015 eu mudei muito. Eu acredito que em 2016 eu vou mudar muito mais ainda. E isso só está fazendo bem para mim. Eu estou me sentindo uma das melhores pessoas do mundo para mim. Não é para os outros. Mas é para mim. Sabe? Então, que você fique com essa mensagem. Lembre-se que você é uma princesa. Lembre-se que você tem todas as oportunidades na sua frente. Enquanto a vida, gente. A esperança. A fé. A oportunidade. Então, sonhe. Sonhe. E busque alcançar cada um dos seus sonhos. Essa mensagem que eu tenho para vocês hoje. Deixa o joinha. Porque foi sacrificando. Está sendo sacrificando. Está com essa montagem toda aqui. Porque está calor. Para caramba. Não posso ligar o ventilador. Não posso ligar nada. Porque dá chiado na câmera. Então, gente. Deixa o polegar para cima. Beijo grande. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Tchau. E até o próximo vídeo.